Durante muito tempo eu tento Fingir que ainda existe o sentimento Mas isso eu não posso adiar mais O teu amor eu já não quero E triste sou dizer, mas é sincero Fazer-te jurar não sou capaz Vou assumir e seguir Preciso fluir, ser feliz Desculpa por quebrar as promessas As juras de amor, mas eu não Te quero mais Já não sinto nada no meu corpo quando você me toca E no passado era só te ver que eu ficava toda rouca E que tu sempre me amaste E em mim tu acreditaste Juro que eu tentei, o final evitei Mas não consegui E vou assumir e seguir Preciso fluir e ser feliz Desculpa por quebrar as promessas Seguros Vás encontrar carinho e muito amor Ela te dará mais valor Várias vezes tem te sinais Mas tu nunca me ouviste Mago avante sem grandes motivos Mas de mim não desisteste Mas para ficar contigo e fingir assim o meu amor Preciso fluir, por quebrar as promessas Preciso fluir e ser feliz Desculpa por quebrar as promessas E as juras, e as juras E as juras, e as juras, e as juras, e as juras Mas eu não te quero mais